Tem vários tipos de saudade, mas a sua é muito pequena, tá? E promessa de idade, a sua tá alta Sua moral tá pra achar Das vezes que falou que ia me esquecer E esqueceu foi nada, nada, nada É que seu histórico não te favorece Quem te compra é quem não te conhece A bebida desce, você não aparece Sua saudade é putrequeira, fuleira, tranqueira Cê só me ama com o cheiro e sabor de cerveja Cê é o maior clichê que o mundo já viu Bebeu, lembrou, ligou, me amou, sarou, sumiu Sua saudade é putrequeira, fuleira, tranqueira Cê só me ama com o cheiro e sabor de cerveja Cê é o maior clichê que o mundo já viu Bebeu, lembrou, ligou, me amou, sarou, sumiu Sua saudade é putrequeira É que seu histórico não te favorece Quem te compra é quem não te conhece A bebida desce, você não aparece Sua saudade é putrequeira, fuleira, tranqueira Cê só me ama com o cheiro e sabor de cerveja Cê é o maior clichê que o mundo já viu Bebeu, lembrou, ligou, me amou, sarou, sumiu Sua saudade é putrequeira, fuleira, tranqueira Cê só me ama com o cheiro e sabor de cerveja Cê é o maior clichê que o mundo já viu Bebeu, lembrou, ligou, me amou, sarou, sumiu Sua saudade é putrequeira Então cê gosta de rua, né? Tá bom E tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato nem viu Sua tá, então tá Então explica essa foto sua Calor, porque a língua tem culpa, acabou Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Acabou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que você fala Ei, time! Eu sou galã de novo É lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não vai me achando Não vai me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Passa lixo Passa lixo Passa lixo É que eu não gosto do T-Way Meu negócio é... É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não vai me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Vou falar Passa com sobra Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Hoje eu saí Pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo É desconfortável Forçar o esquecimento Nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca A boca Fuma, saia, álcool Cair igual que é corpo Que cai no meu quarto Tô pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga São dois fakes Só suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar Saudade Nesse ser humano Tô pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga São dois fakes Só suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso Eu vou suar Um oceano E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar Saudade Nesse ser humano Vai nada Por mais que no começo É desconfortável Forçar o esquecimento Nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca A boca Fuma, saia, álcool Cair igual que é corpo Que cai no meu quarto Tô pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga São dois fakes Só suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar Saudade Desse ser humano Tô pelejando Pra te esquecer Esse ano Saudade e pinga São dois fakes Só suando Enquanto isso Eu vou tentando E tentando E se for preciso E nem que eu desidrate Mas não vai sobrar Saudade Desse ser humano De jeito nenhum Que isso Obrigado, gente Obrigado, gente Felipe Rodrigo Obrigada Obrigado, Deus Obrigado, isso, amor Deus abençoe Obrigado a todo mundo Por ter vindo O primeiro DVD Do Felipe Rodrigo Amamos vocês Você vai querer me usar Eu já sei como é que é Me pego emprestado Mas vê se devolve em tempo Eu nem tô ligando mais O que me liga se eu vejo E se eu for sofrer Lá na frente Lá eu dou um jeito É ruim que eu vou perder Essa chance Mas não vamos focar em romance E se for pra arrepender Que seja suado Jogado na cama Com você Você tem uma cara de erro O seu corpo é um precipício Eu erro, faço, eu pulo mesmo Eu corro, risco Você tem uma cara de erro O seu corpo é um precipício Eu erro, faço, eu pulo mesmo Eu corro, risco Tô beijando na boca do perigo E vai, Peppa Vai, Gustavinho É ruim que eu vou perder Essa chance Mas não vamos focar em romance E se for pra arrepender Que seja suado Jogado na cama Com você Você tem uma cara de erro O seu corpo é um precipício Eu erro, faço, eu pulo mesmo Eu corro, risco Você tem uma cara de erro O seu corpo é um precipício Eu erro, faço, eu pulo mesmo Eu corro, risco Tô beijando na boca do perigo Sentimento demais Você vai querer me usar Vai sim Eu já sei como é que é Me pega emprestado Mas vê se devolve inteiro Mas vê se me devolve inteiro pelo menos Hoje a fragrância do meu perfume é de paella Cerveja e azeitona vai ser o gosto do meu beijo Tô no boteco desde cedo E na toada que lá vai prever E na toada que lá vai prever o outro amanhecimento Vou abrir um áudio dela e não tem sentimento Só tem xingamento Se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo Nesse homem da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma pri Se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo Nesse homem da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma pri Sua raiva tem hora contada e eu sei que termina Quando eu chegar com meu beijão de pinga Ai sentimento! E na toada que lá vai prever o outro amanhecimento Vou abrir um áudio dela e não tem sentimento Só tem xingamento Vem, vem! Se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo Nesse homem da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma pri Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo Nesse homem da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma pri Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo Nesse homem da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma pri Sua raiva tem hora contada e eu sei que termina Quando eu chegar com meu beijão espinha Pode ser que eu faça errado e haja na emoção Insistindo com você depois do seu terceiro não Eu não vou Pode ser que eu fiz errado em te deixar saber Que eu sinto falta e esse é o meu maior problema no momento Ninguém vai dar valor pra quem tá mendigando o sentimento Sempre fica no vamos marcar E eu entro no banho e quando eu tô me arrumando Chega a mensagem sua Com o mesmo imprevisto e a mesma desculpa O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora trapa de prioridade O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana que vem E nunca 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 vem Vem, Gustavi! Ela não vem, mas cê vem Sentimento, Gustaveira, chá! Sempre fica no vamos marcar E eu entro no banho e quando eu tô me arrumando Chega a mensagem sua Com o mesmo imprevisto e a mesma desculpa Pra cima de mim O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade O problema é que Qualquer coisa vem antes de mim Coincidência ter balada na cidade Na mesma hora troca de prioridade Beleza, beleza De hoje passa pra amanhã De amanhã passa pra semana que vem E nunca 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 vem Eu só queria que por um dia você fosse eu E senti-me sucedido, se bem que doeu Cada palavra foi um soco na minha cara E o sorriso na minha cara desapareceu Quando sua raiva tomou conta da sua boca E chamou de minha boca a intimidade entre você Esse porrão que eu precisava pra te dizer adeus Então, eu tô voltando pros roubos que nunca recabou Eu tô voltando pra vida que eu tinha antes Quando cê me vê pela sarofa tocando o terror Seu coração vai bater mais que esses falantes Eu tô voltando pros roubos que nunca recabou Eu tô voltando pra vida que eu tinha antes Quando cê me vê pela sarofa tocando o terror Seu coração vai bater mais que esses falantes Cada palavra foi um soco na minha cara E o sorriso na minha cara desapareceu Quando sua raiva tomou conta da sua boca E chamou de minha boca a intimidade entre você E esse porrão que eu precisava pra te dizer adeus Então, eu tô voltando pros roubos que nunca recabou Eu tô voltando pra vida que eu tinha antes Quando cê me vê pela sarofa tocando o terror Seu coração vai bater mais que esses falantes Eu tô voltando pros roubos que nunca recabou Eu tô voltando pra vida que eu tinha antes Quando cê me vê pela sarofa tocando o terror Seu coração vai bater mais que esses falantes E vai, viu? Gente, man Continua Essa vida doída Um coração baqueado de tanto sofrer Não tenho uma Uma noite sequer que eu não saia E regaste tanto beber Fechando os boteques Abrindo o bar Estralando umas moldas Que é pra acabar Vou chorando sem ver Outra em vão pra doer Tô pitando, bebendo uma caixa e nevelo Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você Tô pitando, bebendo uma caixa e nevelo Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Tô pitando, bebendo uma caixa e nevelo aqui dentro Sentimento cantando, bebendo uma caixa e nevelo aqui dentro Dourando o pau na rua Pra doer Tô pitando, bebendo uma caixa e nevelo Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você Tô pitando, bebendo uma caixa e nevelo Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Sentimento cantando pneu aqui dentro Dourando o pau na rua Mas aquela saudade por você continua Ai, ai, ai Mas aquela saudade por você continua Ai, ai, ai É que tem gente que empolga demais Cedo demais E, Drigueira, é aí que acontecem esses problemas aqui Vem aí Você quer o quê de mim? Puxando meu coração pelo braço Você acha que vai me ganhar assim na marra Se for assim eu passo Amor é passo a passo Crise, briga, beijo, volta Você tá passando, caminhando Sentimento na frente Um relacionamento que nem existiu ainda Você tá forçando o resto da cidade Espalhando pra cidade Que eu sou o amor da sua vida Passando, caminhando Sentimento na frente Um relacionamento que nem existiu ainda Você tá forçando o resto da cidade Espalhando pra cidade Que eu sou o amor da sua vida Na cama que eu só botei sua Você botou expectativa Na cama que eu só botei sua Você botou expectativa Amor é passo a passo Crise, briga, beijo, volta Você tá passando, caminhando Sentimento na frente Que nem existiu ainda Você tá forçando o resto da cidade Espalhando pra cidade Que eu sou o amor da sua vida Passando, caminhando Sentimento na frente Um relacionamento que nem existiu ainda Você tá forçando o resto da cidade Espalhando pra cidade Que eu sou o amor da sua vida Na cama que eu só botei sua Você botou expectativa Na cama que eu só botei sua Você botou expectativa Esse foi o problema Esse foi o problema